Oi! Oi, pessoal, tudo bem? Se você não sabe por que eu estou falando assim, leia antes a descrição do vídeo. Hoje, eu resolvi fazer uma maquiagem no estilo ASMR, porque amanhã é aniversário da Carol. Carol é uma amiga minha e uma pessoa que eu admiro muito, a primeira brasileira a trazer o ASMR para o Brasil. Amanhã é aniversário dela, ela sempre me estimulou a fazer vídeos de ASMR. Eu sempre disse que eu tinha vergonha, mas hoje eu vou deixar a vergonha de lado. Então, vamos lá. A maquiagem de hoje é inspirada na Carol, no estilo de maquiagem que ela usa. Então, eu vou tentar me maquiar como ela faz e tentar usar produtos que eu sei que ela tem. Ou o que é o estilo dela. Eu não moro numa cidade silenciosa. Vamos ter barulhos no meio do caminho. Separei aqui os produtinhos. Então, vamos terá um bom parulho. ... Vamos lá. Quando você tenta gravar um ASMR você vê o quanto a sua rua é barulhenta. Vamos lá. 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 Ele é bem geladinho. Eu adoro ASMR das pessoas se maquiando. Vocês já conheciam a ASMR? Deixa aqui nos comentários. E se vocês já conheciam, quem que vocês assistem? Me contem. Escolhi produtinhos com sons legais. Esse é o primer da Mica Rocha. A 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 Mica Rocha. Vamos lá. Para completar, tem uma obra na vizinhança. Não acredito. Por mais que seja um vídeo de ASMR, eu vou deixar a lista dos produtos aqui embaixo. E chegamos nos pincéis. Esponjinha. Esponjinha não faz barulho, né? Mas ela é muito útil. Escolhi esse corretivo que eu sei que ela usa. Eu tiro a esponjinha da ponta porque eu achava que não era muito higiênico, mas o pessoal da Maybelline disse que se tiver dentro da validade não tem problema. E aí eu dou batidinhas com a esponjinha. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco louco. Eu vi que ela tem esse produto aqui que é o meu favorito. E aí eu vou deixar o meu favorito. Retocar a sobrancelha. Eu acho que se eu fosse viver de ASMR, eu teria que gravar só de madrugada porque minha rua é muito barulhenta. Eu não acendi lá atrás nenhuma luz de propósito. Pra ficar mais escurinho pra quem for assistir esse vídeo de fato, pra relaxar e dormir. Aí eu vou usar esse produtinho aqui que eu sei que ela tem. Ganhamos juntas. Aliás, eu não falei, mas eu tô com uma roupa que a gente tem igual. Nós duas temos essa blusa, essa cacharréu e este brinco. Não seria uma homenagem a Carol se não tivesse o tuk-tuk dela. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Então, primeiro o bronzer, pra eu dar uma contornadinha aqui. Aqui. Vamos ao blush. E eu escolhi uma cor que eu acho que é a cara dela. Mas eu acho que ela não tem esse. E aí Vou passar um pouquinho de blush em vocês. E aí E vou usar o mesmo produto pra passar o iluminador. Ele é lindo. A Carol também costuma passar aqui, ó. Abaixo da sobrancelha. Aí Pentear a sobrancelha com gelzinho. Pra sombra eu escolhi uma paletinha. Que ela tem. Que inclusive fui eu que dei a paletinha. Essa aqui. Da Frida Kahlo. Da quem disse Berenice. Que linda que ela é. Eu vou tentar fazer uma maquiagem que eu acho que é o estilo dela. Então, primeiro Eu vou fazer um côncavo. Acho que com esse tom aqui, ó. E eu vou fazendo assim. E espalhando. E eu vou marcar aqui. Essa região do côncavo. Vou até misturar com um pouco desse blush aqui do lado. Assim, ó. Só pra dar uma clareada. E aí eu vou vir nesse tom mais clarinho. Que cintilante. Aqui. E vou aplicar aqui, ó. Na pálpebra. No canto interno. Até assim, na metade do olho. Eu acho isso muito, Carol. Essa sombra cintilante aqui, assim. E aí, eu vou pegar um pincel menorzinho e vou dar mais uma marcadinha aqui assim. Eu não uso muito delineado, porque eu acho que não fica muito bom em mim, mas ela usa bastante. Então, hoje eu vou fazer. Canetinha. Ela não puxa muito. Ela, às vezes, passa lápis embaixo. Às vezes, não. Eu vou fazer só metadinha. Aqui. Porque pra mim pesa. E eu vou esfumar. Cadê, cadê, cadê? Com o meu lado. Com o meu pincel. Pincel pontudinho. E aí eu vou pegar esse marrom aqui. E eu vou... Dar uma esfumadinha aqui fora. Vou usar essa máscara de cílios. Que eu sei que ela gosta. Isso aqui é péssimo pra sua máscara de cílios. Porque entrar... Mas é ótimo pra ASMR. Ah, esqueci de uma coisa. É um glitter. Ela gosta de glitter. Glitter não é um pigmento. Eu vou passar. Ou não. Ou sim. Acho que eu vou passar um pouquinho. Aqui, ó. Façam isso antes. Olha aqui. É bem brilhoso. Acho que ela não usa tão brilhoso. Podia ter ficado sem. Agora eu já vou. E pros lábios. Eu separei um batom que eu acho que é a cara dela. É um Viva Glam 6. Ele é cremoso. E tem um leve brilhinho. Por cima um gloss. Que ela tem. Que ela usa. E gloss tem um barulho muito bom. E gloss tem um perfume. Então, depois... Só um pouquinho dele. Só pra dar um brilhinho aqui. A minha maquiagem inspirada na Carol. Ah, vou passar um fixador de maquiagem só porque o som é gostoso. A tampinha. Eu amo o som de tampinha. Ok. 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 E te desejo muita luz, muita luz, muita luz. Você sabe como foi difícil pra mim, pra gravar esse vídeo. Caseirinho, porque eu não tenho microfone top. Na verdade, eu não tenho microfone. E se você que tá assistindo não conhece o canal da Carol, eu vou deixar linkado pra vocês. Vão lá conhecer, é muito legal, ela tem um conteúdo de muita qualidade, tá sempre trazendo coisas novas. Ela também tem um outro canal pra quem não gosta de ASMR, que eu sei que muita gente tem aflição e tal. Ela tem um outro canal, Sweet Carol Mix, que ela fala sobre assuntos diversos. Bom pessoal, é isso. Não esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever no canal, de me acompanhar nas redes sociais, de acompanhar a Carol também. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.